Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Alta Corte Brasileira se reuniu na última sexta-feira, dia 11, para analisar os pedidos apresentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social e pela Advocacia Geral da União, buscando esclarecimento sobre o veredito da Corte dado em 1º de dezembro do ano anterior, que considerou constitucional a revisão da vida toda. A expectativa é que os juízes registrem suas exposições em ambiente virtual até o dia 21 deste mês. No vídeo de hoje, discutiremos sobre esta decisão, dizer quem terá direito a receber, quando será pago e muito mais. Então, se você é aposentado ou pensionista e está aguardando pelos valores deste processo, assiste até o final porque eu trouxe informações valiosas para você. Antes de darmos início à nossa discussão, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxermos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com os seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Com uma margem apertada de seis votos contra cinco, o plenário do STF aceitou a posição do relator, o ministro Marco Aurélio Melo, ressaltando que o aposentado tem o direito de selecionar a norma que melhor atenda ao seu contexto, respaldando-se na decisão do Superior Tribunal de Justiça. Naquela vez, os ministros Cássio Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes foram votos vencidos. Em resumo, com a aprovação desta revisão abrangente da trajetória contributiva, os aposentados do INSS podem reavaliar os seus benefícios, incorporando contribuições realizadas antes de julho de 94. Uma alteração em 1999 modificou a forma de calcular os benefícios, excluindo os pagamentos feitos antes do Plano Real para aqueles que já contribuíam ao Instituto Nacional do Seguro Social. A decisão abre a possibilidade de revisão para quem se aposentou na última década sob as diretrizes previamente estabelecidas pela Reforma da Previdência de 2019, isto é, amparados pela legislação. Em especial, aqueles que contribuíram com valores mais elevados antes de 94 podem se beneficiar. No momento, mais de 24 mil processos relacionados a esta revisão estão em andamento, dos quais mais de 10 mil foram iniciados este ano, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça. O advogado Gabriel Dantas, especialista no tema, salienta a relevância de reconhecer a legislação que regia o cálculo do benefício para aqueles que se juntaram ao regime geral de Previdência Social antes de 1999. Ele ressalta que aderir ao sistema previdenciário é uma escolha individual, o que implica confiança nas normas vigentes. Recentemente, o INSS pediu a paralisação dos casos em curso e a anulação da decisão anterior do STF. Em contrapartida, a AGU solicitou que a decisão só tenha validade após confirmação definitiva. A intenção é limitar pagamentos retroativos, evitando despesas referentes a valores pagos a anos. Em 28 de julho, o ministro Alexandre de Moraes congelou todos os processos relacionados, aguardando o desfecho do recurso. Na última sexta-feira, dia 11, ele acatou parte dos pedidos, estabelecendo que benefícios extintos não podem ser reavaliados e restringindo revisões retroativas. Isso significa que as revisões das aposentadorias não podem ser reivindicadas para pagamentos recebidos antes de dezembro de 2022, nos casos em que já houve negativa judicial sobre o tema. O julgamento ainda pode sofrer alterações caso um juiz peça destaque para sua posição. Uma vez concluído pelo STF, o caso se encerra sem possibilidade de novos recursos. A aprovação pelo Supremo Tribunal Federal não garante um reajuste imediato. Os casos serão analisados individualmente pela Justiça. Para consultar os valores e a situação de seu processo, entre em contato com o advogado responsável pelo seu caso e, se porventura ele não souber lhe informar, entre no aplicativo do Meu NSS ou entre em contato pela Central de Atendimentos através do número 135. Ambas as fontes fornecerão as informações sobre o seu processo. Ficou claro? Qualquer novidade a respeito deste processo, nós aqui do Montanari Negócios estaremos em alerta para trazer em primeira mão aqui para o canal. Portanto, mantenha-se sempre atento em nossos vídeos para se manter informado sobre os procedimentos que estão sendo realizados pelo Ministério da Previdência. Bom pessoal, isso era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Mais uma vez, agradeço a sua atenção, deixo a todos uma excelente segunda-feira, aguardo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço e tchau, tchau!